Não tem que se apavorar tanto. Todo mundo tem medo do desconhecido. É, mas quem quer ter medo de si mesmo? É ele. Epa, não pode ir lá sozinha. Esse é o nosso trato. Não, não pode fazer isso. Nós somos sócios. Então confie em mim. E aí, quem é o Caim, hein? Meu chofer. Você disse sozinha. Me referi a você. Ainda não confia em mim? Não. Ainda posso fazer com que Miller liquide você. É, você é uma garota assustadora. Cala a boca, Fred. Está me devendo. Qual é? Não precisa me lembrar. O que você quer, hein? Onde encontra um homem que é chamado de mestre? Você não vai querer nada com um japonês. Você sabe quem é? Sei. O homem que está querendo está na cidade no momento. Pensei que soubesse disso. Devo ter perdido isso. Chega de papo. É. Vem cá. Eu quero saber se não está grande piada. Você é paranoico. É isso que me mantém vivo. Aqui está. Quem é? Quem é? O que vamos fazer com essa coisa? Parar os balas? Você quer larga-lo, ele está morto. Alguém disse que estaríamos aqui. Você fique aqui. A CIDADE NO BRASIL Larga-lo. Larga-lo. Larga-lo.